Aparentemente, cada dia que passa, os Cosmic Kids não ficou fácil não, mano. Não tá fácil. E bom, hoje, meu parceiro, eu farmei muito Apex Furry, como você pode ver, só que esses Apex Furry aqui, eles vão ser pra feed, tá? Isso tudo aqui que vocês estão vendo é basicamente o tanto de Apex Furry que ficaram 24 horas roletando pra, tipo, eu conseguir isso aqui. Então, tipo assim, eu consegui 12 Apex Furry, eles são literalmente só pra feed, tá? Tipo, eles não são pra outra coisa, eles são literalmente só pra feed. Então, tristeza, né, mano? Acontece. Bom, todos eles já foram pra feed e por que eu fiz isso? Deu pra fazer 60. Com esses 60, meu parceiro, a gente pelo menos aqui, ó, vai tentar, né, dar a evoluída aqui no nosso Capitão, né, mano? Que a gente pelo menos aqui, ó, já pode dar o primeiro. E cara, isso aqui é muito triste, né, mano? Tipo, você precisa de muito disso aqui pra poder dar Ascension agora. Tipo, pra poder dar Ascension tá literalmente impossível, impossível dar Ascension, mano. Tipo, você não dá mais Ascension tão fácil. Então, tipo, agora eu tô num paradigma, porque, por exemplo, eu preciso farmar Ascension Card, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um time aqui onde ele tem alguns Cosmics. Deixa eu agenciar aqui pra vocês e mostrar. Esses aqui são os Cosmics... Opa, deixa eu só desequipar. É... Olha, já tô fazendo até abobrinha. Esses aqui são os personagens que eu tenho atualmente, né? Eu tenho aqui, é... Os meus Míticos, que, tipo, nenhum deles tá dando tanto dano, né? Você pode parar pra ver, né? Na verdade, o que eu... Para o meu time é aqui. Então, eu tenho o Gon, né? O Gon não, o Killua. E eu tenho aqui o Itchmo. E esses dois aqui, eles já estavam na fila pra poder, tipo, colocar no meu time e formar um time, tipo, que dê mais dano. Então, a minha ideia agora é tentar colocar uma passiva legal nos dois, né? E como que eu vou acabar fazendo isso? É o seguinte, o Tomioka, eu acho que ele até tem algumas medalhas, tá? Aqui no Tomioka eu até tenho alguma coisinha aqui. Então, qual que é a ideia, mano? Eu vou primeiro, eu vou selecionar, tipo, as mais básicas. Tipo, é Archimage, Black Holy, Celestial, Assassino, Titã, Tiffy e Sniper. Essas vão ser as que eu vou tentar... Cara... Pera... Cadê minha... Cadê meu negócio de girar três? Aí você vai fazer eu chorar. Tá aqui, vamos ver se pelo menos a... Pera... Ah, tá, isso daqui foi porque eu tava roletando lá e veio esses Godly. Deixa eu selecionar aqui de novo, né? E, cara, não é possível, mano, que os caras comiam minha Game Pass. Não, 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 tá de sacanagem. Eu vou selecionar tudo aqui de novo, só lê prechar o que não, Giant e pronto. Ah, sim, agora sim, pô. Vamos deixar a roletana aqui e ver se vai aparecer algo da hora. Bom, não consegui os melhores encantamentos, né? Até porque a gente precisa farmar bem mais, mas pelo menos na Makima eu consegui um Giant, um Assassin. E aqui no Tomioka eu consegui, tipo, um Assassin e um Archimage. Não sei se eu vou conseguir passar o dano, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui o Gojo, que ele tá, tipo, com Black Hole Celestial e ele tá com 130 milhões de dano a mais. Eu não sei se eu vou conseguir passar, né? Eles tão com esse tanto de damage porque tem duas questões aqui bem importantes. Primeiro, que eles não tão com um talent, tipo, alto, né? Inclusive, deixa eu ver quantos pontos de talent eu tenho aqui. Dá pra gente até tentar dar uma roletada, mas 300 é bem pouco pra tentar pegar algo perfeito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo menos tentar ver como que eu vou lidar com esse damage deles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora pro último mundo e eu vou upar esses personagens aqui pra eles pegarem o level 130. Então, pra eu poder pegar o level, né? Eu vou mostrar pra vocês porque, tipo, agora veio a calhar. Eu tenho essa Star Flare, não sei o que, aonde ela dá 20% de redução de XP. Vocês podem ver que tá 500 trilhões pra poder upar. Coloquei ali na Makima pra vocês verem e agora tá só 400 trilhões. Então, tipo assim, se eu roletar e tiver com a Makima aqui, ela já vai, né, evoluir. Pra poder melhorar ainda mais, como eu tenho bastante, tipo, eu não vou usar, eu uso um XP Boast. Pego aqui e equipa o meu time de sorte, né? Meu time de Lucky pra poder dar um xablauzinho a mais. E vamos roletar aqui agora e upar os 2% e 30% e ver se eles pelo menos chegaram perto do tão famoso damage. Bem, e no final das contas, tudo ficou desta maneira, tá? A gente tem a Makima com 490 milhões de vida, de dano, né? E o Hetsuki com 390. O que que eu quero fazer aqui agora? Se a gente voltar no lobby principal aqui, eu consigo mexer em algumas coisas que eu já tô querendo mexer faz um tempinho. Que é o seguinte, primeira coisa, eu quero mexer na skin do Hetsuki aqui, né? Porque, tipo, ele tá como stun alguma coisa, então eu quero colocar, tipo, pelo menos um Demonic. Tá, beleza. Pegamos o Demonic aqui já de primeira. Eu não vou tentar pegar Perfect, né? Porque, tipo, não é algo que eu tô tentando fazer agora. E pronto. Vamos ver pra quanto de dano ele foi. Ele foi pra 580. Olha, sinceramente, ele ainda não se... Pera, ele não se... 3, 6, 7, ele não se enquadra no meu time. Mas a gente ainda pode fazer ele se enquadrar, tá? Não existe um sonho tão distinto. Que a gente pode... Nossa, pior que o damage dele já tá em S. Tipo, não tá um damage ruim. Mas eu vou... Então tá, né? Então tá. Deixa eu ver aqui pra quanto de dano ele foi. 590 milhões. Obviamente que, tipo, assim... Cara, o coisa aqui, ele tá de... Giant Black Hole. Então, tipo, logo eu consigo encaixar esse personagem ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa pra Makima. Ó, a gente tem essa daqui que tá Demonic, né? Tipo, não é a melhor coisa. Porque eu tinha que pegar e... E colocar uma outra coisa nela, né? Então, vamos só colocar esse, tipo, por enquanto. E a Makima... Nossa, ela passou, tá? A Makima, ela conseguiu se, tipo, entrar aqui. Ela entra... Isso que eu nem enrolei ter o damage dela, né? Que eu acabo podendo... Nossa, ela tá com damage só o Vapo. Isso porque, tipo assim, o Hetsuki... Quando eu escolhi fazer o Hetsuki, né? No caso, o Tomioka. Nossa, não, né? A gente quer 99. 99 que é interessante pra gente. É... O Hetsuki ali, ele... Ele já tinha skin. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo ele. 95, 95 eu nem quero, mano. Vocês tá ligado quanto que a gente quer? Vamos lá. 75. Vamos lá, pô. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. 42. 71. Ai, tinha vindo 99 aqui embaixo. Eu... Não, primeira vez tem que vir um 3S, vai. 3S e veio aqui um 98. Eu não vou ficar roletando muito mais, não. Porque provavelmente eu nem devo ter mais muito talento. Eu tenho que dar uma boa farmada depois. Então, eu vou deixar desse jeito. E, cara... Mano, só de eu ter mudado o talent dela, ela tá com um Giant. Ela foi pra terceiro do meu time. Ela passou que eu tinha que... Não, na verdade tá a mesma coisa, né? É que a outra também tá com um Giant. Enfim, se eu tivesse conseguido pegar um Giant aqui no Tomioka, mano, a história teria sido diferente, né? Ah, e só faltou uma... Uma... Uma Kirk melhorzinha. Pior que, tipo, não tem mais nem o que fazer pra roletar nele aqui. Eu gastei as premium medal, gastei ali. É, isso daí vai ser... Oi. Eu não posso completar. Eu tenho que pegar outra? Poxa, que tristeza. Completei ali à toa. E aí, ainda, a gente tem que fazer essa daqui, né? Eu tenho que completar as rides. Eu tenho que fazer umas outras coisas que eu não tô fazendo. Essa daqui, inclusive, acaba em algumas horas. Ah, mano, fiquei triste agora. Agora, pelo menos, agora eu já tô com um timezinho, tipo, um pouco melhor, né? Deixa eu ver se aqui já resetou do dia. Não, ainda também tem um tempinho aqui pra gente poder fazer, né? Tudo meio que se acaba ali no mesmo tempo, né? Da mesma forma, no mesmo momento. Mas, pelo menos, mano, falta, tipo, um pouquinho pra gente colocar, né? O Hitsuki no nosso time. Agora ele tem que superar 640 milhões, né? Porque aqui já foi de arrasta pra cima, né? Mas, cara, ainda tem coisa que dá pra gente melhorar também. Pegar as skins da Maquinha, mas falta pouca coisa pra gente poder deixar o nosso time perfeito. A gente pode dizer, né, que a gente tem um time aqui de Mítico. Porque, olha, a gente tem. E um time de Mítico, pelo menos, a gente tem. E um time de Mítico, pelo menos, a gente tem um time de Mítico, pelo menos, a gente tem um time de Mítico. E um time de Mítico, pelo menos, a gente tem um time de Mítico.